Olá, você que usa equipamentos de rádio e comunicação, segue aqui um elemento nosso que nós comercializamos aqui, que é a carga de RF, que tem na versão aqui de 50 watts, 80, 100, 150 watts, 250 watts, 300 e 500 watts, tá gente? Aí se a gente observar aqui, ó, é um perfil aqui compacto, tá? Essa aqui é a versão de 250 watts, tá? É um perfil compacto, tá? Robusto, feito para aguentar pancada e calor, né? Não muita pancada que vai quebrar, né? Aqui uma carga de RF aqui de 150 watts, só tem a versão conector N e conector UHF, tá? Ó, conector UHF, tá? Aqui outra versão de carga, tem a versão também de 250 watts, tem a versão maior também, né? ó, perfil maior, né? Algumas antenas Dual Band que nós comercializamos nossas também de projeto, de visores, tá? E aqui é a curva de resposta aqui, ó. A gente observar aqui, ó. Tá melhor, tá? Eu sempre vou dizer que é o marker aqui, tá? O reanjo aqui de 130 MHz a 480 MHz, tá? Tá? Tá dando aqui o melhor caso aqui, ó. 54 dB pra 273 MHz e o pior caso, 18 dB aqui de Return Loss, né? A gente pode ver o analisador aqui, de 18.56 ali, tá? Deixa eu ver esse foco aqui. 18.56, tá? Esse foco automático aqui é meio pegadinha. Olha, ele não foca onde você quer aqui. E aí, focou. É isso aí, tá, gente? E segue outros produtos que nós comercializamos aqui, ó. É de visores, né? Aqui, deixa eu tirar aqui. Fazendo um teste aqui. Aqui, ó, o... Aqui é uma antena de polo, tá? Pra uso em HT fixo, né? Essa versão aqui suporta 15 watts, tá, ó. Com a antena Dual Band aqui, o Nagoya alternativa. Nós fizemos os testes aqui, tem o mesmo comportamento, tá? Ou, se você desejar um rádio maior, ó. Tem a nossa antena aqui, valeu, tem aqui também Dual Band, tá? Tem um vídeo explicativo dela aqui, tá? E é isso aí, ó. Então, e tem a versão aqui também, ó. Com plano terra aqui. Antena Dual Band também, tá? Antena de polo aqui. E tem essa versão também, ó. Aqui é pra rádio comunitária, tá bom, gente? E é isso aí, tá bom? Espero ter ajudado aí. Um abraço aí, ó. Conector UHF de fábrica, né? Dá pra gente ver aí. É isso aí. Espero ter ajudado aí, tirado alguma dúvida aí, se você quiser. Gostou, dá um like aí no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal aí também. Você vai ter sempre, assim, novidade na parte de eletrônica, rádio comunicação, RF e sistemas celulares, tá bom? E hoje aqui é o teste da carguinha aqui. Carga de RF aqui. Tá bom? Um abraço a todos aí. E até a próxima aí. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.